Fala galera, beleza? Aqui é o seu amigo Davi Calisto, juntamente com o meu brother, irmão, William Silva. A gente tá aqui num rolê aqui de carro resolvendo os B.O.s básicos da vida aqui. E eu aproveitei essa oportunidade aqui pra bater um papo rapidinho com o William, trocar uma ideia com ele. Fala aí, William. E aí, pessoal, beleza? Tô aqui dirigindo aqui, trânsito de São Paulo terrível, mas é isso aí. Bom, não sei se vocês me conhecem, sou o William Silva do canal Curso de Teclado Online, né? Deixa eu abaixar o som aqui, né? Senão o YouTube bloqueia, viu? É. Nem música a gente pode ouvir porque o YouTube bloqueia tudo. Mas é isso aí. Tô aqui com o Davi hoje aqui, vamos fazer uns corre aí. E vamos aproveitar e bater um papo sobre música, né? Demorou. Pra vocês verem que não é nada editado, até arrumei a pestana aqui, tava meio águia aqui, mas beleza. William, é o seguinte, meu irmão. Fala um pouquinho da sua trajetória, quanto tempo já na música aí? Começou com o teclado mesmo? Bom, comecei a tocar com 12 anos de idade, né? Tô com 38 agora. Legal. Só que assim, comecei a tocar violão e guitarra, né? Toquei violão e guitarra dos 12 aos 22. Foram 10 anos tocando violão, tocando guitarra. E quando eu estava com 22 pra 23 anos, surgiu uma oportunidade de estudar harmonia e curiosamente, na casa que eu morava de aluguel tinha um piano na sala, né? Uma coisa surreal. E eu tocava guitarra, né? Com o piano na sala. E o que que acontece? Quando o meu professor de harmonia foi me dar aula, que chegou em casa e viu aquele piano e falou, você tem que largar esse negócio de guitarra aí, todo mundo toca. Vai tocar teclado que tá faltando tecladista. E de lá pra cá, né? Desde 2002 aí, pra 2004, né? Tenho estudado harmonia. Hoje, o teclado é o meu instrumento principal. Sei tocar violão, sei tocar guitarra, mas não falo isso pra ninguém. Tô falando pra vocês agora, tá? Não é meu instrumento. Primeira mão, hein? É. Meu instrumento é teclado. Gosto muito, que faço. E eu aconselho vocês, que você que tá assistindo esse vídeo, que acha que ser multi-instrumentista é algo bom, não é algo bom, tá? Não é. É bom você ser bom em um instrumento. Você pode tocar outros instrumentos, sim. Não vejo problema. Mas não ter vários instrumentos como seu instrumento principal. Você tem que ter um instrumento principal que você se dedica a ele. Eu tô fazendo essa entrevista com o William, porque ele é um músico de altíssimo nível e é um músico do ramo da harmonia. E o que acontece? Pra você que de repente é saxofonista e você só conhece o mundo da melodia, o mundo da gente tocar, os solos e tal, é uma opinião de quem tá do outro lado ali, que é uma parte muito importante da música. E especificamente nesse assunto, William, você já tocou com vários músicos, vários saxofonistas. Cara, eu aconselho muito o pessoal a justamente isso. Ele ser instrumentista, estudar, no caso do saxo, estudar pra caramba. Mas ter noção de harmonia também. Cara, você como tecladista, são duas perguntas. Qual a importância que você vê do músico instrumentista, melódico, no saxo e outros instrumentos, mas no caso específico do saxo, conhecer a harmonia? E alguma experiência que você já teve desastrosa por causa do cara que não conhecia a harmonia e foi meter as cara aí?